Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Na minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você notar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar E contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você notar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Criagem, pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei E no meu coração Aonde quer que eu vá Pra sempre Pra sempre Pra sempre Levarei O teu sorriso Em teu olhar Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final E no final Eu sei Que vai voltar